Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como ver porcentagem da bateria do notebook Vocês vão vir aqui embaixo, no seu notebook né galera Vocês vão vir aqui embaixo, ó, onde fica o ícone da bateria, tá vendo? Vocês vão clicar nele aqui com o mouse aqui, ó Só de vocês colocar o mouse em cima galera, ele já mostra, tá vendo? Estáto da bateria restante, 67% Restante Se vocês clicar e abrir aqui, ó, ele também mostra, tá vendo, ó, 67% de bateria Se vocês clicar aqui também, ó, ele vai abrir uma tela aqui com mais informações sobre a bateria, tá vendo, ó 67%, 4 horas restante e várias outras informações que você pode estar vendo por aqui, beleza? E é isso galera, assim que vocês saem pra ver, eu posso entrar na bateria do notebook E é isso, deixa o like aí, se inscreve no canal e tamo junto, valeu galera, muito obrigado a todos E tchau, vou estar encerrando o vídeo aqui, valeu!